E aí galerinha, tudo tranquilo, beleza? Aqui tá falando o Rockslay do canal Rocking Game. Vou trazer pra vocês hoje mais um box ali de um processador que chegou pra mim do AliExpress. É um dos melhores processadores para jogos ali da plataforma M4, Ryzen 7 5800X3D. Isso mesmo, galera. Comprei esse processador ali no AliExpress, veio nessa caixinha aqui, chegou até bem rápido. Não fui taxado. Eu vou tá fazendo vídeo aqui em um box, mostrando ele pra vocês, fazer a instalação dele aqui também, ver se tá funcionando tudo certinho. E em breve no canal eu vou tá fazendo vários testes com esse processador ali, o 5800X3D. Dizem que ele é muito quente, né? Será que vai dar conta ali meu watercolor custom, aquele que eu estou fazendo ali? Eu vou tá montando também esse computador aqui todo naquele gabinete que chegou pra mim ali da Pichal, aquele modelo Polter 3. Eu vou tá montando ele ali. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça, deixa o seu like e se inscreva no canal também se você não for inscrito. Ativa as notificações pra você tá recebendo notificação de novos vídeos que eu vou tá postando. Eu vou tá mudando a posição da câmera pra mostrar melhor pra vocês como que ele veio e mostrar aqui também a instalação dele pra ver se vai tá funcionando tudo certinho. E não se esqueça, comprou qualquer coisa na internet, faça um vídeo box mostrando ali e desembalando a embalagem pra ver se tá tudo correto. A embalagem dele que veio numa caixinha ali, cerca de 20cm por 10 e por 10. Aqui na descrição eu colocou ali CPU, seu valor declarado ali foi 25 dólares. Eu vou colocar aqui também em caso de taxa qual o valor que ficaria então a taxa. A embalagem dele que veio muito perfeita, veio na caixinha, né? E o processador então veio aqui dentro da caixinha, né? Raiz 17, 5800X 3D. Cara, esse processador é monstro, hein? Vou fazer a abertura dele aqui pra ver se os pinos ali estão tudo certinho, tá? Então você precisa tomar bastante cuidado então na hora de abrir essa casezinha aqui pra você não correr o risco ali de deixar o processador cair. Porque caso ele caia ali você corre o risco de tá amassando algum dos pinos dele. Veio aqui uma gominha de marraginha, mas não veio nenhum dinheiro ali. Tá aqui então a caixinha, 5800X 3D. Aqui então os pinos dele. Mas eu vou tá abrindo aqui pra poder mostrar melhor. Então tome muito cuidado nesse momento aqui de abrir então essa caixinha. Pra você não deixar ali o processador cair. Acabar amassando ali os pinos dele. Tá aqui então que tá instalado, né? Tá aqui o Raiz 17, 5800X 3D. Cara, esse é o custidor de FPS que eles falam, né? Será que a B550G vai dar conta? Essa daqui então ela tem ali umas fases de alimentação bem bacana aqui. Tem um dissipadorzinho ali também bom. Tem um outro dissipadorzinho aqui em cima. Eu vou tá deixando também uma ventoinha aqui nessa parte. Pra poder ajudar ali a refrigerar tanto o M2 aqui, que esquenta um pouquinho também. Quanto ali as fases de alimentação. Porque tá aqui na bancada e acaba não tendo circulação de ar nessa parte aqui. E também as memórias, né? Cara, as memórias são muito bonitas. Bora então montar o watercooler e ver se vai funcionar tudo certinho. O bom também na hora de fazer a instalação ali é resetar a BIOS, né? Você tira a bateria ali. Aperta o botão power ali com tudo desligado, com a fonte desligada. Tira a bateria, reseta ali a BIOS pra poder reconhecê-lo em um novo processador do zero. Eu vou tá fazendo aqui sem resetar a BIOS pra ver qual é a mensagem que vai dar ali. Funciona também, mas às vezes costuma dar algum bug ali e era bom então resetar a BIOS. Mas eu vou ligar ele aqui sem resetar a BIOS. Lembrando, eu tô botando aqui essa placa de vídeo só pra dar vídeo mesmo, tá? E também eu vou tá usando esse processador pra poder tá fazendo testes ali em outras placas de vídeo. Porque aí não vai ter gargalo nenhum de CPU. Vamos ligar aqui agora e ver se vai funcionar. O computador ligou. Reiniciou uma vez. E já detectou então um novo CPU, né? Então galera, ligou. Funcionou tudo certinho. Agora eu vou ter que fazer então ativar ali o XMP de novo. Porque as memórias voltaram ali na frequência mais baixa. Mas é bem simples e fácil ali. Eu tenho vídeo no canal mostrando como fazer o XMP dessa placa mãe também. Um pouquinho enjoado ali. Mas funciona tudo certinho também. Vou fazer um bem rematch aqui rapidão dele também. Abri aqui agora então o CPU usei, né? Pra ver ali como que vai ficar a temperatura dele ali nos testes também, né? Abri aqui agora aqui. Eu não fiz um Devolt. Eu deixei tudo padrão ali. Apenas as memórias que eu ativei ali o XMP. Deixei ali em 3600 de frequência. Fiz aqui alguns testes. Eu joguei aqui um jogo também, né? Fiz aqui um teste rapidão aqui com a própria RX 580. Que tá aqui instalada, né? Deu bastante ZFS ali. Os pontos aqui no CPU-Z, né? Ele fez ele 614 no single e 6.333 ali no multi-thread. Aqui a frequência dele também bateu ali 4.5, né? 4.5 nos quebradinhos. O consumo dele bateu 106 watts de máxima. E a temperatura máxima dele ali 79 graus, né? Mas jogando ali ficou com a temperatura bem bacana. Usando aquele watercooler ali de 360 milímetros, né? É um watercooler que eu tô fazendo aqui. O modelo custom. E o Ryze 5700X, né? Ele até pontuou um pouco mais ali no single-thread. 642 pontos contra 614. O multi-thread dele ali fica um pouco mais baixo. 5.600 contra 6.300 e pouco. Eu vou tá fazendo mais testes desses processadores. Se você quer ver então esses vídeos e você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Dê essa força aí. O canal tá apenas começando. Eu vou tá montando tudo aqui também no gabinete. E até o próximo vídeo então, galera. Valeu, obrigado, tchau.